Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider Diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com Hora Vaga Está no canal certo É isso aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo de Escola de Barco Escola de Barco Por que que eu estou caindo, velho? Não sei, velho, se caiu só Ô mano Miguel, tu não vem com todas as bagunças não Não fui eu, é sério, velho Bom gente, estamos aqui Agora nós conseguimos o Checkpoint 8 E nós vamos agora dar início, eu acho que praticamente é o final da série Caraca, mas fica fazendo isso daqui, ó Peraí, sobe em cima da cama e tenta pular pra lá Não, mas de primeiro, velho De novo? Eu estou muito bom no parkour, mano Será que você não sabe que a Escola de Parkour veio pra isso? Não bate! Vamos lá galera, vamos começar E solta a música Não, vocês viram cara, foi bom Ah, mano, gente, eu estou com uma textura aqui muita hora Sim, lembrando pessoal, que no último vídeo eu falei que minha textura é uma textura realística Mas que não é Tá? Não é uma textura realística É uma textura de desenho animado Então, eu indico a vocês, se vocês quiserem eu posso colocar no último vídeo, beleza? Lembrando que a textura que eu coloquei Eita preula, ia dar certo, mano Lembrando que a textura que está no Pixelmongol É uma textura realística super Eu acho que a melhor textura que eu achei De todos os tempos vai de shift Não, velho Tá até escurecendo? Não Não, ela tem que ser de primeira aqui, velho Mano, essa textura que eu tô Tem que ser de primeira, mano Ninguém tá vendo sua textura, mano Eu não adianto falar da tua textura Nossa, você tá de cabeça pra baixo aqui pra mim Ah, velho É porque eu sou bom Ele tá doendo, tá quebrando as pernas na hora que pula Tô gostando não, hein Ah, velho, passou direto Foi mal, galera, foi mal Quem foi que inventou essa série, hein? Não, a série tá da hora, velho Eu tô ficando muito bom Ah! Eu também tô ficando muito bom Ah, velho Por que que não tá ficando? Por que que tá ficando? Ó, não começa com teus gritos, não Tem pra que esses gritos, não, mano Relaxa aí Não, não relaxa, não Já tô me estressando aqui Relaxa aí, brosinho Ah, velho Que lixo! Vou aumentar aqui minha taxa de FPS Minha taxa de FPS? Não, minha área de renderização Mano, o Miguel tem um PC muito lixo Se você quiser patrocinar O canal Hora Vaga É só dar um PC Gamer da Rockets Vai ser mais ou menos um 3.500 tá bom Mano, minha área de renderização tá em 8 Ah, tá muito ruim aqui, galera Eu vou dar um corte no vídeo E quando eu passar dessa parte Eu volto É muita hora essa textura Consegui! Peraí, vou voltar Bom, galera Eu acabei de conseguir aí Cês viram? Cês viram? Cês viram, mano? Eu consegui O Mano Miguel não conseguiu Consegui uma vez na cagada Mas não conseguiu mais Bom, então vamos continuar nessa força Aqui a gente não pode dar bobeira Porque se cair tudo isso Ah, consegui Morri Se consegui morreu? Como assim? Você me matou Eu ou nem conchei em tu ser? Sim, você é um desgraçado Para disso, Mano Miguel Você me matou Olha, olha, olha só isso aí, galera Vamos lá, galera Que eu tô na frente do Mano Miguel Cês tão vendo como eu tô ficando bom nisso? Nossa! Já era Já era Ó Consegui Step on this for real Não sei o que que significa Mas eu vou passar a tirar É o que que É o que que diz? Ó, deve ser pra o cacto aqui Eu sei Vamos lá, gente Vamos lá Sai, eu fiquei grudado no cacto Nossa, consegui Cheguei onde o meu espalho tá Droga! O parkour com cacto é muito ruim Ah, eu tô com regeneração Ai, caraca Espera, gente É muito ruim Assim, ó Na hora, na hora, ó Não, mano Que lixo Nossa, velho É ruim Agora Agora Mano do céu Aí eu consegui de primeira Não Pra que dois pulos, seu idiota? É muito louco quando eu levo dano, mano Mano, em minhas partes Nossa, gente É muito, mas muito, mas muito, mas muito difícil Eu consegui Você vai levando dano, então você se atrapalha na hora Eu consegui Gente, mas pensando por outro lado Nós estamos bem pertinho De passar De ter o ensino médio do Do parkour aqui Aí eu generei Foi 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 Isso, garoto Eu tô usando muito shift Tô aprendendo de verdade Outro shift Vamos lá, mano Miguel Vamos lá, que eu tô com tudo hoje Vai, consegue essa aí O que é isso aqui? Peraí Me vê, me vê Me filma Fica aqui, ó Nesse bloco Vai Espera, vai Vai, vai, mano Miguel Aí não, mano Aqui, ó Vai Vai Lá vai o mano Miguel e Ah, mano Não, mentira, velho Que tu vai voltar tudo isso Não, cara Brincadeira Não, é brincadeira, gente Uma, duas, meia Tosso por mim, galera Tosso por mim, galera Tosso por mim Eu tenho que conseguir Não, mentira Mentira Cara, quando a gente voltar Pra onde a gente tava Novamente, galera Então eu volto com o vídeo Beleza? Vai, vai lá Vai lá Vai lá Carga, porra Deixa eu dar TP Minha vez, minha vez Minha vez Não, deixa eu dar TP Vai, 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 vai Já Tem isso aqui Tem isso aqui Uou Não Mentira Não, você não me colocou pra cair Como que eu te coloquei pra cair, velho? Ainda bem que eu voltei, mano Nossa Oh Ah, estamos no checkpoint Ah, porque apertou aqui Apertou aqui Já ganhou o checkpoint Foi você que apertou Então que sorte a minha, gente A gente consiga Não Rafael, mano, Miguel Nós vencemos já o nível 8 Vamos para o nível 9 agora Pera aí Tem que pôr de noite, mano, Miguel Vamos dormir Vamos dormir Checkpoint, checkpoint, checkpoint A história está acabando, velho Não, mano, Miguel Para disso, velho Vamos lá Vamos ver o que é que nos aguarda agora, mano Mano, sério Que parkour de merda é esse? Eita, preula Mano, que isso? Nossa Parkour de água, gente Que parkour é esse, velho? Vem Nossa Olha o ouvido da alma É Vai, 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 vai Vum Pum Pum Boa Não Nossa, gente Tem que sair deslizando É muito difícil, velho Bom, faz jus Consegui Consegui Para, para, para Como que você pulou? Ah, vai, vai Não pode pular aqui, hein, galera Não pode, então Vai cagar, mano Nossa Nossa, como que é isso aqui? Vai Pelo amor de Deus Não cai Isso, isso, garoto Ah, mano Caraca Vai se ferrar Calma, calma Calma, calma Calma Boas, boas Boas, boas Eu tô vendo, mano, Miguel Você pulou, viu, mano, Miguel Pulei, não Pulou assim que você tava lá atrás Como que você já tá aqui junto de mim? Porque eu tinha conseguido Não, mentira, sua Não vale pular Já tava descendo, já, velho Deixa eu dar um boostzinho pra você Ai, pula, por favor, pula, pula, pula Posso dar um boostzinho pra você? Não Cala a boca, mano, Miguel Eu tô caindo, não Como assim, velho Já era, deixa eu dar um boostzinho Ó, tá, você vê, o mano, Miguel Dando pancada aí Consegui, velho Consegui Não, é sério que eu tenho que morrer? É Aí, galera, voltam Vocês acabaram de ver aí Best Spider, me ajuda Eu consegui Olha aqui Olha eu aqui Onde é que você tá, velho? Ah, vai pra merda Por favor, tô Ah, essa parte é Espera Eu acho que eu vou cagar Não, peraí, gente Ó só Não, tem que, então tem que pular isso aqui Eu consegui, mestre Não, ainda tô conseguindo Ah, velho, olha só que lixo Eu tô descendo a teia, viu? Nossa, gente, nossa Você tem que sair Pessoal, lá tem um negócio pra pular, velho Tá bem pertinho, mano Não, não, por favor, não Que merda Consegui, hein Vai, sua vez Já? Vai, cada um vai uma vez, velho Isso, olha Vai, vai Eita Quase que eu fui agora pro inferno Eu não sei por que eu ganhei um cacto Você não ganhou um cacto? Não Eu ganhei um cacto, velho Deixa eu ver aqui na sua mãozinha Vai, Loco Olha só Ai, que cacto lixo Nossa, eu consegui Eu também Eu também, velho Deixa eu ser invejoso É sério, eu tô cagando E agora, velho? Não Deixa eu dar TP Deixa eu dar TP Sai da frente, mano Não consigo Tá muito lindo Tá, eu já sei como é que passa dessa parte aqui Você quer Não, 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 não Gente, tá muito difícil, velho Só para aí Eu tô Puxeram Ó, mas para minha vez Minha vez Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Quero nem saber Vai Vai Ah, mano, Miguel Ah, mano, Miguel Olha o roubo, hein O que? Que roubo? Você tá teletransportando pra mim direto aí também Nada a ver, eu tava caindo Passa aí Opa Que isso? Que isso, meu Deus Que isso, gente Que isso? Oh, no event Sai, mano, Miguel Deixa ser lixo Aqui é no PVP, ó PVP, mano, Miguel Verso, Messi, faz Sai, lerdo Deixa desse lixo Sai, mano, Miguel Deixa ser lixo Aqui é no PVP, ó PVP, mano, Miguel Verso, Messi, faz Sai, lerdo Ai, já tem papo Deixa desse lixo Não Sai do meio, velho Não dá Não tem como passar aqui Vai ser É muito difícil, gente Ah, Manu Por que? Ah, porque tem um bloco em cima, velho Nossa, gente Tem que Ah, tem um bloco aqui, ó Onde? Ah, nossa A gente é muito burro, gente Dá um boostzinho, velho Não bate Caraca Meu boost, meu Ai Vai, vai Põe o Lidia aí Faz favor É porque aqui é escuro mesmo É porque aqui é escuro mesmo E aí, ó Aqui é escuro mesmo Mas vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos segurar o cacto Que o cacto dá sorte Mas eu caí lá embaixo Não, vai cair lá em cima Nunca vi ninguém cair pra cima Ah, Manu, Miguel Não, senhor Pode parar Pode parar Já é roubo demais Aqui é mó fácil Não tem nada difícil, não Tem sim Não Mentira Ah, esse foi esse pulo aí que eu errei Mano Vou dar TP Ah, já tô aqui Sai, velho Não passa na minha frente Gente, quando eu voltar pra último pulo lá que eu errei Aí eu entro em contato com vocês, beleza? Gente, porra Ó, Manu, eu tô mó pôr também Consegui aquele pôr Ih, tem cheque coisa aqui não Consegui, gente Consegui Ah, Manu Preciso só cortar vídeo Ah, não, peraí Agora O bagulho aqui é É doido mesmo Consegui Consegui Vamos lá Vamos lá pro bloco vermelho agora Ah, Manu Não Não Mentira Eu não sabia Eu pensei que era escorado lá na parede Droga Corta de novo É o pulo radical Por que você já tá aqui? Já, vem Uou E foi, e foi Eu consegui Uou Também consegui O Manu O Manu Miguel caiu, gente Eu tô muito melhor que o Manu Miguel hoje Eita, velho Nossa, gente Eu quebrei Não, não quebra mapa Ó, tá bem pertinho Falta um, dois, três pulos, galera Não podemos errar agora, gente Por favor, cruzem os dedos e me ajudem O checkpoint tá ali, velho Não Mentira Mentira no último pulo, velho Deixa eu acender aqui a luz Ai, meu Deus Eu fiquei nervosa Ô, nervoso E eu acho que é um dos últimos Ou o último checkpoint Ai, vamos lá Vamos apertar agora Opa O que é isso? O que é isso? Eu morri Eu morri Mentira, lesio Deixa eu ser lesio Bom, gente Olha só Não acabou nada ainda não Acho que Nossa, ainda tem um parkour de escada Nossa Não, velho Eu odeio parkour de escada Olha só essa escada Como... Ah, Manu Ei, Manu Vamos acabar o episódio por hoje, não? Não, não vai acabar nada Só acaba aqui Exatamente, mestre Pra durar 20 horas Ah, já sei Foi difícil, foi difícil Foi difícil Vamos lá, gente Como que eu consigo aqui, velho? Você conseguiu Você tem que pular daqui, ó Ah, velho Que lixo Olha Lá pro outro Sim Vai Conseguiu? Quase que eu consigo Tem que ir por baixo lá Peraí Sai da frente Assim, ó Ó Ai Opa Opa Eu consegui Vê se consegue Vê se consegue Tô conseguindo O Mano Miguel conseguiu como? Cai Não, sério Tu caiu Mano, é muito difícil Aí, tô conseguindo Quase que eu ia te dando Boa Boa Nossa, não, velho Sério, o que é isso? Consegui também Boa Agora tá fácil Agora tá fácil esse daqui Vem comigo, gente Vem comigo Nossa, olha só pra onde que eu tenho que pular, velho Quer que eu dê um boostzinho? Nossa Quer que eu dê um boostzinho? Um boostzinho aonde? Não, é sério Dá pra fazer esse pacu Só que você tem que Ó pra onde que eu vim Era pra vir pra cá Mas é que eu não vim É, eu deu um boost em você Ah, tá Consegui também Conseguiu, vamos lá Aí, Mano Miguel Valeu, valeu Pô, só falta mais umas 30 e... Não Aí, aí Ah, Mano Miguel Se quiser dar TP pra mim Vem dar TP... TP... Pff Dá TP pra mim Quer que eu dê um boostzinho? Vai, 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 vai Vai Eu não tô vendo o bloco Vai lá pro canto Vai, eu dou um boostzinho, beleza? Que boostzinho, velho Um, dois, vem Uh, valeu, Mano Miguel Valeu, valeu, valeu Vem Não Seu lixo Ah, você tá usando teletransporte Não vale Eu te ajudei, mano Ah, mas só quando os dois alcançam o mesmo bloco Que pode dar, dar o TP, mano Ah, olha onde eu caí Sério, tem que ser pra essa escada aqui agora É, deixa eu dar um boost em você Nossa, gente Consegui Conseguindo Deixa eu dar um boostzinho Não O Mano Miguel tá roubando Gente, é o final da série Não vale, Mano Miguel Vale sim, já consegui, ó Não Ai, cara Será que você conseguiu, Mano Miguel? Cagaço Calma, gente Calma Nós estamos aqui Nas preliminares Ah, esse bloco Não Não, velho Dá TP, Mano Miguel Dá TP pra mim Peguei o jeito já, velho Como que é, Mano Miguel? Pula e segura o shift? É, e gira pro lado Tipo assim, ó Não, eu segurei o shift e caiu Dá TP Ah, tu é muito lixo, hein Não, mas Eu vou dar um boostzinho pra você ir pra lá Não Eu vou cair lá pra baixo Deixa eu dar um boostzinho pra você ir pra lá Não, eu vou morrer, idiota Você Entra, não tá dando mais tempo TP, idiota Ixi, esse daqui Fica aí pra dar TP Conseguiu Eu ganhei o parkour Eu ganhei isso Eu ganhei isso Dá TP, Mano Miguel Eu não sei fazer esse parkour de escada de lado Só se for de um em um Mas tiver mais que um Sai do meio Para disso Para, para, para Eu aparei, velho Ai, meu Deus É tudo preto, velho Ah, é só um Bom, gente Nós chegamos aqui Eu acho que no Checkpoint Já apertou o checkpoint? Já Mano, esse daqui é muito legal Vem cá Eu tô te vendo Olha pra cima Oi Como que eu chego aí? Eu aperto na alavanca de um mês Cheguei, cheguei, cheguei Olha isso aqui Nossa, é muito grande, gente Não vai dar pra ficar nessa Mano Que massa Você conseguiu Não Não, é mentira É isso, velho Bom, pessoal A gente vai ficar por aqui hoje Sem checkpoint Ou teve checkpoint? Ui Deve Tá muito difícil A escola de parkour A gente tá quase se formando Que terminou o terceiro ano Na escola de parkour Quase E a gente vai ficando Porque se despede, mano, migão Então é isso, galera Deixa o seu like E se vocês gostaram Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda, pessoal E até a próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo E fui 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 E se inscreve no canal